Sabemos que em muitas situações a Igreja Católica e as suas instituições funcionam como uma almofada para pessoas em muita dificuldade, porém as próprias instituições têm vindo a público, várias das vezes, falar da dificuldade que estão a ter na sua sustentabilidade. Pergunto-se se esta é uma preocupação que levam a Roma e se espera uma maior articulação e um apoio mais efetivo a nível estatal. Bom, esta é uma situação aqui típica de Portugal, isto tem diversas expressões, o sentir da Igreja em relação às necessidades de um país e particularmente as mais frágeis, mas é sobretudo a nossa situação aqui. Isso não significa que sejam simplesmente as que estão das IPSS, sejam aquelas detidas diretamente pelas paróquias e instituições religiosas, sejam também as misericórdias que estão ligadas à Igreja como instituições canónicas e que significam mais de 60% das duas instituições de assistência nesses campos em Portugal. Isto significa que se elas se assem, e algumas estão mesmo nesse risco, quando o Estado tinha como o seu propósito, no mínimo colaborar com 50% dos custos destas instituições e que se encontram... Estamos a falar de metade dos custos de cada utente. e neste momento não chegam, porque é pelos 38 que estão, isto significa que estas instituições estão mesmo em grande dificuldade e que temos de fazer. Simplesmente, a atitude de presença da Igreja no meio daqueles que sofrem não é simplesmente as IPSS. Em cada paróquia, e isto é capilarmente, as cáritas diocesanas, que não são deste tipo governamental, as conferências vicentinas em todo o lado, isto são milhares, dezenas de milhares de pessoas que estão ao serviço dos outros, e isto dá-me muito gosto de olhar para a Igreja desse ponto de vista. E do ponto de vista estatal, no que diz respeito às instituições particulares, o que é que vai exigir, o que é que se deve exigir? Não, e eu acho que isto aqui, para além de qualquer ideologia, no mínimo, a constatação do papel que têm estas instituições para o bom funcionamento do país e com aquilo que a gente vê também a este nível, e não é em tom de crítica, mas em tom da dificuldade que é manter todas estas instituições. O que estas instituições fazem, e não é só as da Igreja, mas são muitas outras instituições de solidariedade social, promovidas por grupos, por associações, isto tem de ser reconhecido como algo de presente e desejável do contexto da nossa sociedade e tem de ser devidamente sustentada para que não colapsem, tornando o sistema como acontece com outros, como o Sistema Nacional de Saúde neste momento. Se a gente não deita atenção a que isto possa ser sustentável, amanhã vamos ter problemas muito maiores para resolver. E não creio que estas sejam pesadas ao Estado. Se fosse o Estado a ter de fazer, tudo isto saía muito mais caro. Na última visita à de Límina, em 2015, tinha sido nomeado, mas ainda não tinha sido ordenado bispo. Agora vai a Roma como presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Eu pergunto com que expectativa é que parte para este encontro com os organismos da Santa Ceia e com o Papa Francisco? Olha, a primeira é a expectativa de viver aquilo que se é, como Igreja. E, sobretudo, o encontro com o Papa Francisco dá-nos bem esse sentido de ser Igreja juntos, e é essa também a função dele de nos juntar. Tenho ouvido muito, até alguns títulos da comunicação social, a dizer que os bispos vão dar contas ao Papa, como se isto fosse uma vistoria. Uma multinacional. Uma multinacional. Somos muito mais do que multinacional. E é um encontro, antes de mais, daquilo que se há como Igreja. E com aquele que representa a unidade da Igreja. o Ministério de Pedro, que o Papa está exercendo, e de uma forma que constantemente desafia a Igreja a este desafio de comunhão, de participação. Também nós vamos, certamente, com vontade de ouvir. Mas também levamos a nossa experiência de Igreja, que é importante para o Papa, é importante para os organismos da Santa Ceia que vamos visitar. E é esse encontro de irmãos que nós vamos fazer. E também, e isso tem também importância, vamos celebrar nas quatro grandes basílicas, as basílicas dos apóstolos e de Nossa Senhora. Entre os vários acontecimentos que marcaram este período, destaca-se, naturalmente, a crise provocada pelos casos de abusos sexuais de menores. Será um tema incontrolável na conversa com o Papa Francisco? Sim, isso está também na nossa vivência destes nove anos. E não pode deixar de estar em cima da mesa. Não seria uma visão realista sem isso. E está prevista alguma reunião de trabalho com a Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores? Nós vamos estar com os dicastérios que têm essa responsabilidade, o dos bispos e o dicastério para a doutrina da fé, que é quem superentenda tudo isso. Espera alguma indicação para o futuro ou a validação do trabalho que tem vindo a ser feito? Nós, durante este caminho que fizemos sobre este caso, desde há dois anos, tivemos já uma reunião muito importante, na altura, no pico da concessão de tudo isto e de tirar conclusões, e nós estivemos em Roma representantes da Conferência Episcopal para tratar de detalhes importantes, como o acesso aos arquivos. E recebemos todo o incentivo dos organismos da Santa Sé e daqueles que estavam mais ligados a este assunto. Eu sou D. José Esloga, que depois do trabalho que tem sido feito e que foi feito em Portugal, há já sinais de alguma melhor compreensão e até de alguma pacificação com a sociedade em relação a este tema? Eu penso que quem quer entender, entender, entendeu que nós não estávamos simplesmente a fazer um faz-de-conta. Faz-de-conta que entendemos, faz-de-conta que escutamos, faz-de-conta que... Nós tomamos isto a sério, porque achamos que não se brinca com os sentimentos e a dor das pessoas e aquilo que quem quer que tenha contatado com pessoas que foram, que sofreram injustamente este drama, sabem muito bem o que isso significa e, portanto, era para tratar a sério e é isso que nós estamos procurando fazer. Um dos encontros mais significativos neste âmbito, até com as vítimas, ocorreu durante a Jornada Mundial da Juventude, quando o Papa Francisco esteve em Lisboa. Pergunto-lhe, este é outro tema incontornaval, a preparação e a realização da JMJ, de que forma é que esse acontecimento pode servir para projetar o futuro da Igreja Católica em Portugal? Serve em muitos domínios. Serve primeiro na própria organização que foi. Serve na metodologia de motivação das pessoas e em fazer e permitir e promover uma verdadeira experiência de Igreja das Pessoas. Nós estamos habituados a fazer ritos e rituais e são importantes, mas há que fazer festa. Houve muita igreja na rua nestes anos. Houve muita igreja na rua e muitos jovens, porque veja que quem realmente esteve na linha da frente foram jovens e isto é para nós, para mim e para todo quem quer que tenha responsabilidade da Igreja, não podemos dizer que isto é uma geração rasca. Isto é uma geração que arrisca. É uma geração que é capaz de se deixar motivar. Mas é preciso também criar as condições para isso. Nós queremos muito os jovens na Igreja, sim, senhor, mas é preciso na Igreja quando eles estão lá dizer para quê que lá estão. Essa era uma questão que eu lhe queria fazer, porque não lhe parece que está a demorar um pouco para dar seguimento ao entusiasmo que foi gerado pela JMJ? É que eu acho que em todas as dioceses está trabalhando. Vejo também na minha. Mas também tínhamos em conta o seguinte, não foi, os jovens que participaram na JMJ já, mas portugueses foram muitos, e espero que sejam semente, mas não foi a grande multidão de jovens portugueses. No entanto, dois estudos foram feitos, um pela Universidade Católica e outro pela Fundação Francisco Manuel Santos. Eles deram e concordavam que nesses dados, que 60% dos jovens portugueses dizem que têm referências religiosas que são importantes para a vida deles. E 40% desse, 40% diziam que até tinham a prática religiosa. Eu não discuto qual é o conceito de prática. Não sei o que é que cada um entende por prática, mas há aqui uma semente. Mas há uma semente e fala-se de celebrações e de oração. Quer dizer, significa que estas pessoas, estes jovens, no pensar a sua vida, não pensam simplesmente no imediato, mas pensam também numa dimensão espiritual e religiosa da vida. E isso é muito importante. Significa que há um caminho, e um caminho para fazer junto com estes jovens. Por outro lado, também é verdade que os jovens não se reveem em tudo que a Igreja lhe falta. É uma linguagem comum. Estas novas linguagens não são simplesmente uma questão simplesmente de tradução, mas são um modo de estar com e de fazer com que os jovens tenham uma palavra a dizer, porque são eles a que têm de retraduzir a linguagem de sempre. e de fazer com que os jovens tenham uma palavra a dizer, ou um errores, porque são muitos jovens que estão picados, e você pode pensar a uma palavra a dizer,